Música Tá, jogou aí Silvia? Tudo bom? Tudo! Tudo jóia. Me conta um pouco desse vestido Silvia, que coisa mais linda, eu amei esse vestido, amei, amei. Isso é tudo, é tendência agora, esse lateral dele, eu amei. Sim, essas laterais aqui agora estão usando bastante, na verdade até as noivas estão gostando mais de decote também, e o tule, quando tem esse volume, assim, fica maravilhoso. Não fica mais noiva, na tua opinião? Eu acho, acho lindo, lindo, lindo. Eu acho muito mais noiva, muito mais, assim, eu fico surpreendido, pra gente que tá lá produzindo a festa cerimonialista, é super trabalhoso. Sim. Eu vou ser bem honesto contigo, porque é muito tule, é muita cauda, é muito volume, e elas têm que estar plenas no altar. Sim, principalmente na hora de prender a cauda, né? É, exatamente. Então Silvia, pra mim, assim, tipo, elas têm que estar plenas no altar, pra mim é a coisa mais importante, elas têm que estar volumosas, elas têm que estar flutuando. Sim. É, esse é o vestido perfeito pra estar exatamente assim. É, né? Exatamente. Eu já tive algumas novas que usaram uma saia como essa, mas essa lateral eu tô achando muito moderna, muito bonita. E é legal que ele já veio todo bordado, todo bordado com mini cristalzinho, então... Ele já tem um brilho dele, né? É, o brilho é lindo. Quando elas chegam lá, pra vocês, tipo, como que é lá o teu dia a dia no ateliê, quando elas vão te procurar? Explica um pouco mais disso. Então, o que a gente gosta muito é dar um atendimento muito personalizado, a gente conversa muito com a noiva, entender como ela é, como ela se imagina, como ela se imagina pro noivo, que eu acho isso fundamental. Aham, porque elas querem arrasar pro noivo, elas querem estar naquele dia... Exatamente. E também... Se eles já são apaixonados naquele dia, eles têm que ter certeza que é, eles querem ir pra vida toda. Eu sempre brinco com a Arzo, o Paulo, ele tem que te olhar e falar, nossa, como eu acertei. É lindo de ver a reação deles, é muito legal. E, assim, também tem que muito entrar na onda de aonde vai ser o casamento, pra não estar errado. Ah, boa, boa dica. Isso. Você já chega, tipo, tentando entender ela e como vai ser o casamento. Sim, tem que ser uma junção das duas coisas, porque senão fica fora do contexto, né? Aham. E elas te procuram, elas chegam a uma ideia concebida, ou você mesmo... As minhas noivas contam como que é esse atendimento, mas todo mundo tem que saber. É, então. É que hoje, assim, eu percebo a mudança que teve nesses últimos anos e hoje o mundo virtual domina. Então, assim... Domina. A maioria das noivas já chegam com o Pinterest, já. Total. Todas as fotos do teu Instagram, não, eu quero esse, 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 esse. A maioria já sabe, já tem aquele sonho, já se imagina com aqueles vestidos e já vem com a pastinha pronta. Sério? É muito gostoso. E que tempo, mais ou menos, antes do casamento, tipo, que você recomenda? Antigamente, elas vinham mais com um ano de antecedência. Hoje, justamente por o mundo estar sendo totalmente rápido, elas acabam vindo com uns sete, oito meses. Aham. Aí, às vezes, também aparece as que vêm três meses antes, que a gente fala, ai meu Deus. E tem aquela coisa, eu já ouvi muito, assim, bom, todo mundo acompanha esses realities da Discovery e tal. E o vestido que escolhe a noiva, a noiva que escolhe o vestido, como que é isso? Ah, eu acho que eu... Tem um vestido ideal, Silvia? Ah, eu acho que tem. Eu acho que tem e elas sabem. Porque elas... Elas sabem mesmo? A gente sempre vê quando elas falam, ai não quero mais tirar. Então, aí você sabe que... Ah, elas não querem tirar o vestido. Essa que é a sensação. Tipo, ai, tô me gostando. Sim, se emociona, o olho brilha, a mãe chora. E daí elas falam, ai, eu não quero mais tirar. E ficam ali e tal. Então, eu acho que esse momento é... Elas sabem, elas sinto. O coração daquele momento diz. Silvia, até então, eu acompanho elas. Quando elas já estão fazendo prova, etc. Mas esse primeiro momento, eu acho que eu nunca fui no teu ateliê. Ah, você tinha que vir. Eu queria ir. Eu queria vir pra sentir, assim, essa vibração. Como que é esse primeiro dia. É muito legal. Desde a gente já estoura champanhe, já celebra. Sim, tô sabendo dessa champanhe. Porque é um momento especial. Ela é famosa, essa champanhe no teu ateliê. É um momento especial e eu acho que a noiva tem que lembrar disso pro resto da vida. E ela vai lembrar de todos os detalhes com cada fornecedor que ela conversou, como foi cada um. Porque eu acho também muito importante ter esse... A proximidade. É, simpatia. Tipo, elas sabem com quem que elas vão, assim, escolher. Não só pelo profissional, mas eu acho que pelo contexto geral. E elas querem muito você, né? Sim. Elas procuram, elas falam muito, mas assim, ah, mas é que tal dia a Silvia vai estar lá. Eu tenho que, assim, elogiar muito a minha equipe porque elas são todas maravilhosas. Aham. Não, impecáveis, impecáveis. Tudo que eu fui até lá hoje lá foi incrível. Mas, assim, eu sinto que elas gostam da opinião, gostam de... Acho que elas sentem mais seguras. Eu acho que elas gostam, assim, de ver de repente... Porque talvez o fato de eu ter comprado cada vestido que tem na loja... É a tua curadoria. Você que foi lá e disse, não, isso daqui serve para a moiva minha. Exato. É isso. Gente, é uma loucura. Você viaja daqui a uns dias. Você está sempre buscando coisas diferentes. E isso é outra coisa que eu acho que o mundo virtual ajuda muito porque a gente tem que sempre estar atualizando. E eu percebi isso cada vez mais. Então, assim, a gente está... Por causa dessas referências. Elas estão trazendo, não, esse aqui é mais degotado, esse aqui é mais vaporoso e por aí vai. E as marcas também. Todo mundo quer um Bertha, quer um Gali. Essas marcas são, assim, as queridinhas do mundo todo hoje. Do mundo todo, do mundo todo. A gente vê atrizes famosas de Hollywood buscando essas marcas. Sim, tanto que você entra no Pinterest e vai ali, quais são os vestidos mais queridos do mundo? Metade dessas marcas. Show. Tá, me conta, Silvia. Aquele dilema das meninas. Elas chegam lá, poxa, mudou a medida hoje. Às vezes para mais, às vezes para menos. A mesma noiva, ela vai do céu ao inferno. Vai. Não, é engraçado que a gente escuta cada dieta. Ah, elas têm receita de dietas. Nossa, várias. Tem a só do shake, tem... Porque é a fase, né? É a fase. O casamento envolve tudo isso, gente. E a maioria das noivas chega, não, mas assim, ó, tô provando assim, mas o casamento vai estar diferente. E é verdade. Ah, entendi, entendi. Elas emagrecem 90%, 95% das noivas emagrecem. Sim, eu sei, eu vejo pelas minhas noivas, mas não vendo elas provando coisas. Mas elas vão dando uma afinada. Sim. Porque é o nervosismo, né? Se você... Eu acho que elas também querem se amar. Não que... Não, a mais ou a menos, né? Bom, eu tenho essa constância na minha vida. Ai, eu também. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem esse dilema. Mas a questão da noiva é que a queriana, ela se dedica mais a ela. Sim. Entendeu? Então ela começa a fazer uma dieta mais saudável. Não é nem toda a questão de mudança de hábitos. Hoje eu tive noiva, parou de fumar. Poxa, é um hábito muito antigo, parou, entendeu? Sim, porque dela se fazia, não é só na... Não é só. Tratando de dente, pra ficar com um sorriso mais bonito. É estética, facial, é tudo. É o cabelo, não. Eu já tive noiva assim, que foi projeto. Comecei com um ano antes. Ela tirou o mega hair. Não, agora eu vou tratar o meu cabelo pra que ele esteja longo até o casamento. É. Porque até então ela sobe o mega hair, tal, tal, tal. Ela se empenha. Mas é bom, porque daí também o resultado fica maravilhoso. E fica pra vida. Se você segue um hábito durante esse período todo, é pra vida que você leva ele. Nada melhor do que o casamento pra marcar isso. Com certeza. Tá, agora eu quero um recado teu, Silvia. Eu quero que você diga assim, o que que, na tua opinião, né, é importante que elas saem plenas no dia. No grande dia. Eu acho que o mais importante pra elas, em todo esse processo do casamento, é ter muita certeza de cada escolha que elas fizeram. Porque daí não vai ter estresse, vai ter só alegria, ela só vai curtir do começo ao fim, inclusive na festa, tudo, mas ela não vai ter nenhuma surpresa. Então eu acho que é muito importante isso, elas sempre escolherem profissionais que elas sintam. Eu sou muito de coração, então eu acho que tem que... Dá empatia, né? Silvia, eu sinto isso com você, a Silvia é amor. Tem que tocar a alma, assim, tem que ser uma coisa muito de verdade. Então eu acho que se ela escolheu tudo isso, não tem como dar errado. Silvia, você encontra elas depois do casamento? Eu adoro encontrar as noivas. A gente nunca deixa de ter contato. Sim, sim. A confiança em ti ficou eterna. A gente cria uma amizade, é muito legal. É. E o que você traz, assim, o que elas te contam? Porque o dia do casamento é uma energia inacreditável. É, então, isso que a gente percebe muito, principalmente quando a gente se encontra e a gente conversa, é que no dia, além da beleza da maquiagem, do cabelo, enfim, da produção toda, elas são muito lindas, porque tem a energia de todas as pessoas que estão ali e manda só boas vibrações. Então, elas ficam, acho que mais, não sei, eu não sei nem explicar, mas assim, quando elas olham as imagens e falam, nossa, como eu tava linda. Mas isso é energia boa. É a energia que a menina traz com ela, elas ficam realmente resplandecentes. Eu vejo, eu sinto isso nas minhas noivas. Elas transbordam essa energia. A expectativa é gigantesca, né? Elas colocam todos os projetos que a gente falou, dos projetos e tal, em cima do casamento, mas no dia, eu acho que o papai do céu manda uma energia extra. Fica, com certeza, porque a gente vê o resultado nas imagens depois. Ah, que tudo, foi ótimo. Foi ótimo, adorei. Adorei, Silvia, me dá um abraço a ti, foi ótimo estar contigo, confio demais no teu trabalho, você é amiga das minhas noivas. Ah, isso não é... Hoje em dia a gente precisa disso, né, de proximidade. Não dá pra superficializar as relações, né? Tem que ter um contato mais próximo. Ainda mais num dia como esse. Sim, obrigada. Obrigado, meu amor. Não, deu super certo, foi ótimo, né? A gente vai fazer de volta aqui. Foi muito gostoso estar conversando com vocês. Se você curtiu também, segue o meu Instagram, tá? A gente tem uma atualização bem constante lá, seja no feed, seja no stories, Anderson Heidmann, arroba Anderson Heidmann, certo? No Facebook também tem a nossa página e acompanha tudo por lá. Gente, vai ser um prazer estar conversando com vocês. Então é arroba Anderson Heidmann.